A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O STRAW deve estar perto agora. Bote pressão. A CIDADE NO BRASIL Ok, cuidado nas ultrapassagens. Essa daí foi arriscada demais. A gente podia ter recebido uma punição. A CIDADE NO BRASIL A diferença de tempo para o carro da frente é de... CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Você deve ver o Butler logo. Não faça bobagem, Cass. 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 Não faça bobagem. Não faça bobagem, Cass. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura Você está virando um segundo mais rápido que o carro à frente, não tenha o ritmo. Abertura Temos em torno de quatro voltas de combustível. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3.6 segundos. Abertura 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 O que é isso? A diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. A diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. A diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. A diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. A diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. A diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. A diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. Nossa diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. Essa é sua última volta, última volta da corrida. A diferença com o carro da frente é de 19.8 segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 desde que anunciou a aposentadoria? Não. Meus parabéns. Tem que ter muita coragem pra admitir que não consegue mais competir. Não precisa ficar bravo. Eu tô dizendo que você é um homem corajoso. Tô te elogiando. Tá dizendo que eu não consigo competir? Não, eu não quis dizer isso. Só quis dizer que algumas pessoas falam que você passou do auge. Isso não vai mais funcionar, Devon. Desculpa. O que não vai funcionar? Sabemos o que tem falado sobre a gente. Eu não tenho ideia do que você tá falando. Eu pensava que você só era fofoqueiro, Devon. Agora eu sei que é um mentiroso. Fala sério. Vocês... Vocês costumavam ser bem mais divertidos. Ficavam brigando e se tirando das corridas. Todo mundo adorava isso. Eram tão mais interessantes. Agora ficam aí se lamentando sobre quem falou o quê. É meio triste. Eu vou falar a verdade. É sério. Vocês deveriam ser exemplos. Eu não vou discutir com você, Devon. Eu não vou ganhar. É. Você tem dificuldade pra ganhar. Vamos ser sinceros. É. Talvez você esteja certo. E eu já passei do meu melhor. Mas ele não. E ele é o melhor piloto. Um novato? Para. Ele mal chegou aqui. Sabe que a vaga na Mercedes é minha, né? O contrato tá praticamente fechado. Sim. Só tem um problema nisso, Devon. É? Explica. Não acredita em mais nada que você fala. Conta pra eles. Cara. Não fiquei sabendo de quem é a vaga. Ok, Casper. Você tá fazendo um ótimo trabalho. Continue assim. O Butler tá na frente. Butler? Você tá chegando nele. Sem teatro, Casper. Entendido. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.6 segundos. No momento, Devon tá em 9º lugar. São deu para você e de 3 e R subindo. São deu para o carro da frente. Tchau. É tudo para o carro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A diferença com o carro da frente é de 2.4 segundos. O Devon está a 3 posições na sua frente agora. E aí Tchau, tchau. O momento do Devon está em nono lugar. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Devon está em nono lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Devon tá logo na sua frente. O Aiden tá nos boxes. Aiden nos boxes. Aiden nos boxes. O Devon tá em sétimo lugar agora. Aiden nos boxes. O Devon tá em sétimo lugar agora. O Devon tá na sua frente. O Devon tá na sua frente. O Devon tá na sua frente. Temos em torno de quatro voltas de combustível. O Devon tá na sua frente. A frente é de 3.3 segundos. O Devon tá na sua frente. Você precisa diminuir antes de chegar na curva. Não queremos uma punição. O Devon tá na sua frente. 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 Que manobra. Até parece fácil pra você. Restam duas voltas de combustível. Restam duas voltas de combustível. Restam duas voltas de combustível. Essa é sua última volta, última volta da corrida. Restam duas voltas de combustível. Isso foi ilegal. Devolva a posição. Restam duas voltas de combustível. 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 Certo. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. Bem, esta temporada promete acabar de forma bem dramática. A disputa pelo topo continua, mas no meio da tabela, a Williams está encostando na Aston Martin. As duas equipes têm tido uma temporada sensacional. Segundo rumores, o Butler e o Jackson também estão na disputa pela vaga na Mercedes. Mal posso esperar para ver o que vai acontecer. Se você for igual a gente, não vai querer que a temporada acabe, mas o final está chegando. Daqui para frente, cada segundo de cada volta conta. Que temporada fascinante! A Red Bull é a vencedora de hoje depois de um desempenho incrível. Eles têm dado duro para se manter competitivos e certamente estão provando seu valor. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Casper, mais uma vitória sobre a Aston Martin hoje. E mais especulações sobre se vocês podem ou não roubar o quarto lugar deles. O que tem a dizer sobre isso? Sim, e é legítimo, na minha opinião. Já estamos de olho no quarto lugar por um tempo, mesmo quando os outros tinham descartado a gente. Trabalhamos de forma incansável para fazer cada segundo de cada corrida contar. E isso está sendo mostrado na classificação. Sabemos do que somos capazes e o que podemos fazer. A sua aposentadoria está cada vez mais próxima. Você pensa sobre isso? Não, isso não entra em jogo. Eu tenho um trabalho a fazer e preciso permanecer focado. Cada momento conta na pista. E se eu deixar a minha mente perder o foco, Isso pode ser a diferença entre o quarto e o quinto lugar no campeonato de construtores. A história é outra fora das pistas. Mas eu me esforço muito para manter as distrações num nível mínimo. Está ansioso pela aposentadoria? Já sabe o que vai fazer? Para falar a verdade, ainda não pensei muito sobre isso. Sabe, a minha esposa, ela disse que eu vou sentir falta de tudo isso quando acabar. E eu fico desdenhando, fico dizendo. É, sei. Mas eu acho que ela provavelmente está certa. Ótimo. Hoje ficamos por aqui. E aí, Dan. Casper. Aí, estamos chegando perto da Aston Martin. É. Foi uma boa corrida. Acho que podemos conseguir, Casper. Acho que a gente está no páreo. Sabe que não vai ser fácil, né? As lutas que não podem ser vencidas são as que você mais deve lutar. Isso não faz sentido. Claro que faz. Enfim, eu vou indo nessa. Só queria dar os parabéns. Para você também. Até mais. Tchau. Ryan. Casper. A reunião foi adiada em 10 minutos. Então, você tem um pouco mais de tempo. Tá bom. Valeu. Ótima corrida hoje. Quem diria que estaríamos buscando o quarto lugar nessa época na temporada passada? Bom, você sabe o que dizer. As lutas que não podem ser vencidas são as que você mais deve lutar. Nossa, isso é brilhante. Eu vou ter que lembrar disso. Isso é inspirador. Continue lutando, Casper. Te vejo na reunião. Tchau, Brian. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ryan. Casper. Cas. Meu garoto. Meu garoto? Grande dia hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Hmm. Alô? Ei, Cass, como você tá? É, tô bem. Um pouco... Triste? É, talvez. E a Lewis? Ela tá bem, almoçando mais cedo hoje. Quer falar com o papai? Porque não vai me escorrer, papai. Bom, é que o papai tá se aposentando. Posso me aposentar? Primeiro você precisa de um emprego, Lily. Aí, quem é o seu piloto favorito? Eu gosto do Aiden. Aiden? A mamãe mandou você dizer isso? Pode colocar ela de novo no telefone? Aiden Jackson. Tchau, papai. Não, não. Pera um pouco, Lily. Alô? Aiden Jackson. Aiden? Ei, Casper. Como estão as coisas? É, tudo certo. Você tá bem? Sim. Ah, só queria desejar o melhor pra você. E dizer obrigado. Sabe, por tudo. Não precisa me agradecer por nada. E sinto muito. Acho que já nos desculpamos o suficiente. Acho que sim. Então, a última corrida de uma carreira incrível. Eu vou ter a honra de testemunhar isso. Valeu, Aiden. Te vejo na pista. Te vejo lá. Eu vou ter a honra. 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 Início a corrida de hoje no circuito de Yas Marina. Este circuito é famoso por sua reta de 1.2 km, que oferece uma oportunidade fantástica para ultrapassagens na entrada das curvas de baixa que vem a seguir. Temos 21 curvas aqui no circuito de Yas Marina, com 10 curvas para a direita e 11 para a esquerda, em um trajeto de 5,5 km. Duas retas longas, duas retas longas, duas retas longas dão oportunidades de ultrapassagem até as chiquenes. E a média de velocidade esperada é de 198 km por hora. Hoje, a Williams pode alcançar a Aston Martin, mas será uma façanha difícil. Ainda se surpreende com a colocação deles? Mas, para ser sincero, sim. Quando lembramos de como eles terminaram a temporada passada, da briga que tiveram no Canadá, o antagonismo dentro e fora da pista, esses dois pareciam um trem descarrilhado. Acho que muitas pessoas, inclusive eu, já tinham desconsiderado eles. Bom, eles estão sendo uma grande surpresa à dupla da Williams. Claro, talvez nenhum dos pilotos vai estar com eles na temporada que vem. É, a última corrida do Ackerman hoje. Certamente vou sentir falta dele. E dizem que o Jackson e a Mercedes estão conversando. Então, quem sabe? Bom, a Mercedes continua cautelosa sobre a vaga aberta para a próxima temporada, afirmando que nenhum...